E aí Fala aí Platina C, tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo E bom, Dropa, olha só galera, tamo indo ali raidar uma base online, galera É isso mesmo, bem, vamos fazer o nosso primeiro raid online, né Dropa Já estou aqui com a minha roupa full ferro, né galera Não, né, que falta a bota ainda, né, Platinovus Platino, abamba Boa, gente Ih, coloquei uma C4 a mais, galera, ó Ó, pra quem for raidar a muro aí, tropa A porta de muro de ferro Já sabe que é duas C4 só, tá? Não é três, não Beleza, vamos lá Tem ember aqui, né, tropa Boa Opa, ó, bugs, hein Dando soco sozinho, hein, Platinovus Isso aí acontece, galera Porque você fica clicando, geralmente quem Jogou uns certos outros jogos aí, né, tropa Aí fica acostumado, né, galera Ficar clicando ali, colocar uma bomba óleo Alguma coisa assim, né, você fica clicando, né, tropa E aqui, você vai querer fazer a mesma coisa, o bonequinho trava, né Não é que trava, né, tropa Ele, ele, por exemplo Você aperta pra dar soco, quando você tá colocando a bomba Aí ele vai dar soco, em vez de colocar a bomba, né Ó, o cara tá online Esse aqui eu já sabia que ele tava online, galera Porque eu já tinha vindo aqui antes Beleza, vamos lá, Platinovus Vamos lá, bem Cadê você, Platina? Será que eu não vou conseguir subir aqui, galera? Eu não vou colocar a escada, não, tropa Porque esse cara acho que tá no tempo da base Eu vou correr aqui um pouquinho Começou a me atirar aqui Platina já tá apavorado, tropa Ah, já sei onde ele tá, galera Boa, Platina Ali, ó, e tal, ali, ó Tá vendo, ó Se eu tivesse colocado a... Tentar colocar a escada aí Tinha me matado, libera dano, libera dano Platino, socorro É, roupinha de ferro já ajuda bastante, viu, tropa Se eu tivesse sem roupa igual eu tava antes, ó Tava lascado, lascado Beleza Galera, só lembrando vocês também, tá, tropa Pra quem não tem o código ainda É só esperar que vai chegar a sua vez, tá, Platinovus Ah, joga uma bomba fora ainda por cima Platina sempre fazendo platinagem, né, tropa Platina se não fizer a platinagem não é um mestre platina Vai, Platina, libera dano, libera dano Vai, põe a cara, libera dano Ó, tomou 15 Vai, Platina, põe a cara aí, bem Venha trocar PVP com Alpha, Platina Você não é bom, Platina Vem trocar PVP com Alpha, venha Platina, vai, libera dano, libera dano Tomou mais 15 Platina Relakit, bem Se lê, tropa Vamos continuar o nosso raid, então Vou colocar bomba na porta aqui, galera Vou colocar nessa porta aqui Porque tem escada nela, tropa Não tinha visto isso antes Ah, Platina, eu vou tentar te matar logo na vez Ai, Platina, libera dano Tomou 27, tomou 25 Morrer igual a bosta Platina, respeito Alpha, bem Boa, Platina Agora você vai morrer do outro lado Quer dizer, vai nascer do outro lado do mapa Quando você voltar aqui, não se preocupe, tá Sua base já vai ter virado o farelinho Já vai ter ido pro Beleleu Platina Ah, bamba Dá que explode, viu Esse Platina, ele é meio curioso Se ele coloca a bomba na parede Ele vai correr pra ver o que que é Por isso que tudo na hora eu tenho que ficar falando Ah, bamba, que dá que explode, bem Por quê? Porque se não falar que explode Olha o Platina aqui, libera dano, libera dano Tomou 4-1 Ai, Platina Platinowski Ah, tá querendo se trancar Ih, vai querendo ir embora, meu Deus do céu Tá querendo ir embora com o Lucho na mochila, tropa? Será, bem? Ai, não vai entrar dentro de casa, não Essa casa não é mais sua Você só não sabe disso ainda Na verdade, por enquanto ela é sua ainda, né Platinowski Por enquanto, viu Não se preocupe Logo, logo ela é minha Tem um vizinho dele também pra raidar aqui, galera Então tem que ser meio apressado, né É acostumado quando colocando bomba Ficar em silêncio, tropa Por causa do barulho da bomba Que faz muito alto Só que nesse aqui O barulho da voz é mais baixo Do que o som do jogo, né, tropa Isso que já tá no volume máximo, viu Ah, bamba E você, Platinowski O que você tá achando do Project Evo? Comenta aí no vídeo Pra você que já tá jogando também Quais são... Ah, galera Falando nisso, Platinowski Adivinha, tropa Tem sim, tá, galera Uma terceira sala Falando nisso, eu acho que até amanhã Na parte da manhã Eu falo pra vocês sobre isso daí, tá, tropa Sobre essa nova sala de cartão Na verdade, nova não, né Ela já tá na sala de cartão Ela já tá aqui no servidor Desde o primeiro dia, tropa Que é o quê? O cartão roxo, tropa Vermelho, na verdade, né Então é como eu tinha pensado mesmo, tropa Tem o cartão verde No cartão verde Na sala verde, né Você pega o cartão azul Amarelo, quer dizer E aí, na sala amarela Você pega o cartão vermelho E aí você faz a sala vermelha, tropa Que é onde tem um loot Full dos full, né, tropa Então, galera Eu vou mostrar pra vocês também O loot de todas as salas de cartões Provavelmente eu posto pra vocês amanhã aí Ou na parte de amanhã De manhã ou então Mais tarde, tá, tropa Eu posto pra vocês de qualquer forma, tá bom? Então eu coloquei a bomba Quebrar a bancada aqui O Platin abriu a porta bem na hora, coitado Platin! Esqueceu que explode, bem A bomba explode, Platin Você não pode chegar muito perto, não Poxa, eu usei o que é esse aqui Cama, esse aqui joga fora Esse aqui também Um monte de coisa pra jogar fora aqui, galera Na verdade, só um pouquinho, né Bom, eu vou redar logo essa porta aqui, tropa Pra poder pegar o Ember Na verdade, eu acho que o Ember já explodiu, né Provavelmente ele deve ter deixado a porta aberta Ou ele abriu a porta bem na hora que eu coloquei a bomba, né, galera Eu não sei porquê que tá a parede amarela ali Parecendo o servidor comunitário, né, tropa Tá bem parecidinho mesmo Tô escutando o passo dele aqui fora, galera Não sei se é ele ou se é alguém que já chegou pra dar counter hard Só sei que eu tô escutando o passinho aqui, sim Platin! Ah, o passinho, bem Ele vai tomar o famoso Aí, a liberada morreu igual bosta Mas tava pro lado de dentro Eu jurava que tava pro lado de fora, galera Bom, pelo menos a base é dele, né, galera Então ele pode sair, entrar a hora que ele quiser aqui do muro Acho que ele tá querendo fazer muro aqui, ó Se ele colocar muro, não tem como eu sair, né, tropa E se eu não tivesse bomba, né, galera Mas eu tenho bomba, né, bem Então não vai ser muita coisa Olha o Ember aqui, ó Boa, Platinowski Muito obrigado É, tem algumas coisas que não dá pra pegar, não, galera Uai, eu tenho que raidar uma outra porta aí, tropa Mas eu já tinha raidado, não? Vamos ver se vai dar dano agora Acho que é porque ela bugou, tropa Boa Não, tá ali a porta ainda, ó Meu pai amado Bom, galera, uma dica que eu dou pra vocês também, tá, tropa Sempre quando você achar algum bug Ou ver algum bug no servidor Sempre tira print, galera Ou grava aí, faz um videozinho rapidinho E manda lá no... No Discord do oficial do jogo, tá, galera Lá onde você reporta os bugs, tá Ou hack, ou qualquer coisa que esteja Anormal pra você aí no servidor, tá bom? E isso aí, galera, o seu feedback vai ajudar muito, tropa Quando lançar a versão oficial, né, galera Então é pra isso que serve a beta Pra isso que serve a alpha Que é pra os players testarem o jogo, né, tropa Dar suas opiniões E aí eles recolhem o jogo Arrumam totalmente Ó, matei o Platinowski de novo, galera Tá cheio de loot Meu Deus do céu Coitadinho do Platinowski Eu não sei porquê, galera Mas eu não consigo entrar dentro da... Da base aqui, ó Porque o gabinete quebrou Não sei nem como até que quebrou esse gabinete Porque tinha uma porta Uma parede invisível ali O trem mais esquisito do mundo Vai fazer o que, né, bem? Essa é a vida do Platinowski Ó, agora aqui já não tem mais o que o Platinowski fazer não, galera Aqui, agora acabou É, o negócio dele aqui agora A chance que ele tem é de restaurar a base, tropa Ele é só restaurar Mas tirando isso, não tem mais o que ele fazer não, tropa Agora ali já era, né, bem? Bom, galera, vou levar um pouco do loot embora pra base Depois eu volto aqui de novo Vou trazer a bomba e o Ember Caso ele me matar o Platinowski Falei que ele tava querendo trancar aqui, galera, ó Platino, seu safado, bem Tá querendo me trancar dentro da própria base dele Só esqueceu que o Alpha tem bomba, né, Platinowski E bomba de sobra, viu? Tá lá fora ele, ó Boa Acelera Platin! Boa, só mais uma explodindo Vou levar essa viagem de loot pra base aqui, galera Vou matar ele rapidinho, pronto Liberadão, morrer com a bosta Então mata ele rapidinho, tropa Eu levo lá na base ali, ó O loot e depois eu volto aqui no pego o resto, né Só o Ember que eu vou trazer de volta, galera Caso ele me matar, ele pega o Ember de volta, né Tem 21 Ember na base dele Quer dizer, tá comigo aqui agora, né Mas eu vou levar pra minha base Vou guardar todo o loot Só que vou voltar com esse Ember aqui de volta, ó E as bombas também, né Vamos continuar raidando, galera Vamos tentar huipar essa base na bomba, velho Platin! Já teve essa base huipada hoje, Platinowski Aí, eu já voltei aqui de novo, velho E vamos continuar o nosso raid, né, tropa? Aparentemente tá da mesma forma ainda O que é um probleminha, né, Platinowski? Eu vou ter que raidar tudo de novo Ele não arrumou, não Coitado, Platin Eu acho que nem cama pra nascer aqui Opa! Só foi falar que ele não tinha cama pra nascer aqui perto Já tá andando aqui, ó Atin! Cadê você, Platinowski? Será que ele tá aqui fora? É, tá um espaço por aqui, né, galera Não, ele tá dentro da base, ó Ele tá dentro da base, tropa Vamos tentar pegar ele Tomara que ele não esteja reconstruindo Já que a base, ela se reconstrói sozinha, tropa O problema é só a bancada, essas coisas Eu não sei se a bancada, esses negócios que ele recupera Olha, Platinha, liberada, morreu Basta, né, Ben? Coitado, Platinowski Nossa, galera Tava carregando o loot mais importante da base Meio, agora ele quita do servidor Muito obrigado, Platinowski Tamo junto é nóis, Ben Agora ele vai quitar do servidor, tropa Pode ter certeza disso aí Nossa, deu muito loot, galera Muito loot mesmo Ah, todo loot de hide que eu gastei Já foi tudo pago de novo Resumindo, hide aí de graça, ó Sem falar do estilo que eu consegui ainda Nossa, galera Duas viagens de loot, tropa Essa viagem de loot agora Já encheu a mochila, ó Só com loot de hide, galera Só loot de hide mesmo Muito top Opa, tô tomando tiro aqui de fora Meu Deus, acelera, acelera Acelera, bem acelera Nossa, mais um que eu tomar aqui Eu morro, hein, tropa Imagina Bom, agora vamos suleirar pra base E levar o loot, né, tropa Chegou gente pra dar counter hide já Só que chegou atrasado, né, Platinowski Agora a base do Platina Do seu amigo Platinowski Já era, bem Já virou farelo E o alfa vai comer com farofa Já viu o Platinowski Comer um farelo com farofa? Pois é Só aqui no Projetivo Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Fizemos então o nosso Primeiro hide online, bem Deixa o like Comenta no vídeo Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Fui Platin Deixa o like Tchau Tchau Tchau